Namastê, bem-vindo e bem-vinda. Hoje é o terceiro dia da nossa jornada de 11 dias de ativação para o portal 11.11. E hoje vamos nos concentrar em ampliar a nossa conexão com o amor e a compaixão. Esta é uma oportunidade para cultivar um coração aberto e compassivo, tanto para nós mesmos quanto para os outros ao nosso redor. Então vais-te sentar confortavelmente, de pernas cruzadas em sucaça na postura fácil ou sentado numa cadeira. Vais inspirar e ao expirar vais fechar os teus olhos. Vais trazer a tua mão direita, fechada em punho, sobre o teu peito e vais dar 21 toques no teu timo. Inspira e ao expirar deixas a tua mão bater no teu peito, suavemente. Continua. Suavemente. Solta-se. Repousas as tuas mãos em cima das tuas coxas, mantendo os teus olhos fechados. Roda os teus ombros para cima, para trás e para baixo, afastando os teus ombros das tuas orelhas e abrindo o teu peito. O teu coração, Anahata Chakra. Inspira. E ao expirar relaxas mais e mais fundo, deixando o relaxamento preencher todo o teu corpo. Inspira. E ao expirar relaxa mais e mais fundo. Inspira. E solta. Relaxa todo o teu corpo. A cada expiração, tu permites-te relaxar mais e mais fundo. Inspira pelo nariz. E vais expirar pela boca lentamente, libertando qualquer tensão ou preocupação. Normalizes a tua respiração. Normalizes a tua respiração e vais levar a tua atenção para os teus pés. Sente os teus pés e relaxa dedo a dedo. Deixa que o relaxamento suba pelos teus tornozelos, pernas, os teus joelhos relaxam. E o relaxamento sobe pelas tuas coxas e vai subindo. Relaxa. 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 se torne cada vez mais suave e profunda, trazendo uma sensação de calma e relaxamento profundo. Relaxa os músculos das tuas costas, os teus ombros, braços, mãos e dedos. Conscientemente solta qualquer tensão que possa estar presente no teu corpo. Deixe os teus ombros caírem suavemente, sente o teu pescoço alongar e relaxar. Braços e mãos completamente relaxados. Sente-os a ficarem leves e soltos, sem qualquer tensão. Permite que essa sensação de relaxamento se estenda por todo o teu corpo. Isso. Sabe tão bem relaxar. Traz a tua atenção para o teu rosto. Relaxa os músculos do teu rosto. Solta o maxilar. Suavizando a tua testa. Relaxando ainda mais os músculos à volta dos teus olhos. Sente o teu rosto ficar sereno e tranquilo. Permite-te ficar neste estado de relaxamento profundo. Aproveitando esta sensação de paz, de calma, de tranquilidade que preenche todo o teu corpo. E agora visualiza-te a ser rodeado por uma luz amorosa e calorosa. Sinta essa energia envolver todo o teu ser. Criando um espaço seguro para cultivar o amor e a compaixão. Leva a tua atenção para o centro do teu peito, para o teu coração. E sente compaixão por ti mesmo. Reconhece que tu és digno, que tu és digna de amor e de aceitação. Permite-te sentir esse amor a preencher cada célula do teu corpo, nutrindo-o e fortalecendo. E ao mesmo tempo que recebes as energias do portal 1111. Todas as células do teu corpo se abrem para receber estas energias. E ao mesmo tempo que recebes as energias do teu corpo, serem as energias tenha bebidas. E aí, se não se volleyballar já se auxHow milhares e vocês arte e c Apinge de nós. Sente o amor por ti mesmo a crescer mais e mais. Permite-te sentir esse amor a preencher cada célula do teu corpo. E agora expande esse amor e compaixão para as pessoas ao teu redor. Visualiza as pessoas com a tua mente, a sorrirem, envia-lhes pensamentos de amor, compaixão, deseja-lhes felicidade, paz e bem-estar. E agora expande esse amor e compaixão para as pessoas ao teu redor. E à medida que te conectas com o amor e com a compaixão, permite-te sentir uma maior conexão com tudo ao teu redor. Sente a ampliação da conexão com o amor e compaixão a surgirem mais e mais. Sente esta energia amorosa a espalhar-se pelo teu corpo e a espalhar-se pelo mundo. E agora traz a tua atenção, a tua consciência de volta para o teu corpo físico. Sente-te enraizado no momento presente, no aqui e agora. E devagar mexe os dedos das mãos, dos pés, espreguiça e lembre-te que tu és amor.